Entre esses idosos, a música é muito mais do que uma combinação de sons e ritmos. Através da musicoterapia, eles são estimulados em áreas como comunicação, relacionamento e expressão. Além disso, muitos encontram no canto uma potente ferramenta de estímulo da memória. Não tem muita complicação não. Agora, eu toco umas quatro, cinco vezes, às vezes, pra aprender, canto umas cinco vezes, aí já vai pegando mais ou menos. Nós trabalhamos com a música, né, que é a principal atividade. A música, ela traz algumas sensações que a gente precisa revisitar, né, normalmente. E ela faz realmente esse resgate da nossa história. Esses estímulos são ainda maiores quando os idosos são desafiados a aprender novas músicas. O objetivo principal, claro, é que eles memorizem novas letras. Mas, quando não dá, também é possível usar a velha e boa pesca. O grande desafio é cantar sem olhar a letra, né, e cantar novas músicas. Não só as músicas que eles já conhecem, mas aprender um repertório diferente. Então, a gente tá sempre desafiando pra que todos façam esse exercício, né. Tô aprendendo, sempre tô buscando aprender novas músicas também. Mas a música não é o único instrumento de manutenção da memória. A dança sênior, por exemplo, própria para pessoas da terceira idade, alia movimentos e melodias animadas como estratégia preventiva da inatividade, que costuma se tornar frequente nesta fase da vida. É uma dança também que trabalha equilíbrio, coordenação motora, percepção rítmica, auditiva, atenção, concentração e é muito importante essa atividade dentro do grupo. Dona Semira Mis utiliza uma outra expressão artística para estimular o cérebro e fortalecer a memória. Textos e poemas. Vez ou outra, ela risca decorar e declamar alguns dos grupos de convivência da terceira idade em que participa. Me sinto bem, sabe. Quer dizer, não só ajuda a memória, mas também até a minha parte física, né. Eu tenho mais disposição. Inclusive, como disse no poema, que é a menina que vive por dentro que ajuda e que alegra a mulher de fora. Então, realmente, a gente tem que estar bem por dentro para poder ficar bem por fora. E também não dá para esquecer das palavras cruzadas. Eu gosto muito de palavra cruzada, sabe. Então, eu acho que tudo isso vai ajudando a gente. Nosso cérebro precisa ser estimulado, né. E existem várias formas de você estimular, né. A leitura, é um exemplo. A música, como é o nosso caso aqui. Alguma atividade física que ele possa estar desenvolvendo dentro das suas condições físicas, que também pode se desenvolver, deve ser feito agora de uma forma que seja acompanhado por algum profissional nessa área. Então, quando o nosso cérebro é estimulado, então, obviamente, ele vai estar buscando outras conexões cerebrais, né. A produção de alguns hormônios, que também são importantes para o humor, do humor, da felicidade, da satisfação, do prazer. Então, tudo isso, de alguma forma, ele trabalha em conjunto, né, para que essa qualidade de vida seja melhorada no decorrer do tempo. Obrigado. Obrigado.